Vamos dar início a entrevista coletiva com o volante Guilherme Mantua. Mantua, a primeira pergunta. Você tem passado por uma situação no Botafogo esse ano, de sempre quando começa a ter uma sequência e acaba tendo uma lesão. O que explica essa situação? Falta de sorte ou algum déficit físico, por exemplo? E qual a função tática que o Chamusca pediu para você desempenhar? Se essa pergunta fosse feita no ano passado, eu concordaria plenamente com ela. Apesar de que ano passado, em relação a essas dificuldades físicas, eu joguei praticamente 60% dos jogos na temporada. Esse ano já não. Esse ano eu só tive apenas uma lesão e fiquei à disposição praticamente a temporada toda. Então, por opção do ex-treinador, eu não fui utilizado nos jogos. Mas agora estou me sentindo bem, estou voltando a jogar e espero manter essa sequência. Em relação ao meu posicionamento do último jogo, foi uma partida muito boa coletivamente, individualmente também. Pude fazer essa função juntamente com o Tariq ali dentro de campo. E os números foram muito bons. É claro que o que fala no final das contas é o resultado final da partida, que foi uma vitória importante. Mas individualmente fazer essa função ali para ajudar na construção, manter um posicionamento defensivo ali que não permitisse que o adversário fosse avançando, fosse ganhando campo dentro do jogo. E eu acredito que nós conseguimos, principalmente no primeiro tempo, manter essa postura, quando estavam ali 11 jogadores contra 11. E foi muito importante para mim manter essa semana de trabalho forte, porque ainda temos quatro jogos que serão importantes sim. E nós temos aí que pontuar o máximo possível. A próxima pergunta para você, Mantuan. Qual o objetivo principal atingido? A motivação agora é mostrar todo o seu potencial para garantir 2024 atuando pelo Botafogo? Independente do que virá pela frente, acredito que todo jogador profissional tem que sempre estar 100%, focado em dar o seu 100%, dar o seu melhor, honrando a camisa que ele veste, honrando o nome que ele carrega nas costas. Eu acho que isso é o básico, é o essencial para todo atleta que pretende sempre estar no seu maior nível de performance. E a última pergunta para você, Mantuan. O Botafogo entrou novamente em uma boa fase com vitórias no Brasileiro, faltando poucos jogos para acabar a competição. É hora dos atletas mostarem seu futebol para garantir calendário de 2024? É como eu falei na pergunta anterior. O atleta tem que procurar sempre estar nas melhores condições mentais, físicas, para ajudar o clube, primeiramente, que é a camiseta que ele veste, que é o clube que dá oportunidade, que confiou a ele essa oportunidade de jogar. Então, se o atleta não desempenhar dentro de campo, ele dificilmente vai conseguir um clube para jogar na temporada seguinte. Então, cabe ao atleta, dentro de campo, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu desempenho. E, naturalmente, as coisas no futebol vão acontecer, como em qualquer outra profissão. Então, o foco do atleta, como eu falei na pergunta anterior, é se dedicar ao máximo dentro de campo, porque as coisas vão acontecer. É isso aí... E aí E aí E aí Obrigado.